Música Aqui meus amigos, eu estou aqui na zona rural Aqui no interiorzão de Minas Que é o interiorzão bem lá Bem como diz, bem escondidinho Aí que legal, que bacana Lugar gostoso aí Paiózinho de madeira Assoalho Bem seguro, né Até para rato e para bicho entrar, né Não tem como, é lacradinho Os gatinhos ali, ó Bertinho, tirar o leitinho A picadeira ali, ó Show, né A paisagem, mostrar para vocês galera Um antigo engenho ali, ó De abandonado, desativado Muitos nem conhecem, não sabem Ó o balaim Ó o balaim Aí Ó o pé de Chateau Bar Ó o tamanho Tá Esse é antigo também, né Tem um engenho ali Galera, ele deve ter uns Mais de 15 anos deve estar Ou mais, né Abandonado, né Aí vida de roça interiorzão Aqui de Minas Gerais Aqui Tem um Ano interior de Minas, como é que é bom, ó Aí A galinha lá dentro Chocando Os ovos Tem um abaio ali, ó E aqui tem o famoso engenho De muitos anos Antigo Aqui, ó A juventude hoje não conhece isso mais Aí, ó Mostrar aqui de perto Três moendas, aí, ó As engrenagens, ó Aí Aqui assim Tinha um regulador dele Aí, ó Aqui punha As canas, aí, ó Aí os boi A junta de boi ia tocando Tinha um Esse Esvarão ali, ó Era comprido A junta de boi ia rodando, ó Ia rodando Rodando Passando, passando Ó o canavial, como é que tá bonito Show, né A cana aí do rapaz, como é que tá, ó Aí o canavial, aí 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 nesse engenho aqui, ó Aí as engrenagens, ó Isso aqui quase não vê mais, né Antigo Muito antigo Aí tinha uma casinha assim, ó A topinha dele Porém, ele já tá desativado Ele já tem mais de 15 anos Aí, ó Aí, ó Chega mais um pouco aqui, ó Aí a casinha ali em cima Só abrir um pouco a câmera aqui, ó Pra ver melhor aqui o espaço, ó Aí, ó Aí os boi ia girando Girando e volta aqui, ó Mostra mais perto, ó Aí Olha como é que era a função dele, ó Olha lá em cima Olha lá, ó Aí tem as três moendas Essa do meio é a principal É a central, né É aonde que comanda todas Todas elas Comanda essa aqui, ó Aí, ó Aí embaixo E comanda Daqui, ó Essa ali, ó Olha lá Como ela é presa Entra umas cunhas Aí a garapa vinha Fia a garapa aqui, ó Aí, ó Fia a garapa nesses Aqui e ali E o boi ia girando E a garapa ia descendo Caia dentro desse coxo aí, ó Aí, ó Cai dentro do coxo Aqui dentro É claro que aí era limpinho, né Desativado Aí tem um riguinho aí, ó É tipo uma banca de queijo, né Aí, ó Olha o riguinho aqui, ó Aí, ó Aí, ó Riguinho Isso aqui é um State Brown, né Isso aqui é trem que não caba nunca, né Aí, ó Aí ia descinha Ali tinha A becinha Tinha uma taxa ali antigamente É aonde que era feita a rapadura Aí a garapa ia aqui Daqui passava uma mangueirinha Atravessava ali Ia lá na taxa Onde ia Olha o pé de engato Como aí tá bonito Que maravilha, né Zona rural Aqui é zona rural Aí Nesse engenho aqui Nem, aí, ó E todo o processo As pessoas vêm aqui Enfiando a cana Enfiando E o engenho cantando, né E os boi tocando Era bonito, né Acabou, né Só relíquia Aí, ó Hoje Vê um engenho desse aqui Em posicionamento Pode dizer que é raro Peça rara Aí, ó Mostrar lá de cá E é isso aí, galera Pra quem não conhece Isso aqui era um sofrimento Na época, viu Mas era um sofrimento Gostoso, né Porque Hoje não Hoje é tudo Elétrico, né Engenho de ferro Aqui não Aqui na época Aí, ó As moendas Era tudo em pé Aí, ó Aí a moenda Garapa aí Caindo aí dentro Aí Aqui já dá pra ver melhor Aí Aí, ela é apoiada Em cima de um Olha lá O que que ela é apoiada, ó Aí, ela é apoiada ali, ó Aí E aqui Descia aqui dentro Aqui, ó Aí, aqui tem o riguinho Que eu mostrei E essa do meio É a central É onde ela vai Lá em cima, aí, ó É onde que põe o pau Atravessado E os boi vão Puxar Aí é onde que o engenho Vai cantar E vai gemendo E a garapa Vai caindo E vai pro tacho É onde vai se transformar A rapadura É isso aí, galera Relíquia Show de bola E vai